Fui buscar Adel e pai, já correndo, vim aqui no mercado açaí buscar umas misturas, buscar leite para o Vucu, que acredita que já acabou? Fala oi Adel, oi, vim aqui no mercado, então fui levar pai para mijar, porque minha filha, quem toma remédio de pressão, já foi umas três vezes no banheiro, depois chegou, aí peguei as coisas já, vou pegar só o leite agora, pegar uma coisa da outra, pegar o leite, tem umas misturas aqui em promoção, graças a Deus, essa geladeira ficou boa mesmo, então dá para levar a mistura, só que vou levar a pouco, aproveitar a promoção de quarta-feira, falando para Adel, aproveitar os frangos que é em promoção, disse que carne bovina baixou, baixou nada né, nem nada abaixo, tu viu Adel, foi barato, aí vou pegar carne de porco, frango, pegar a salsa de menino, filé mignon de porco, está bem baratinho, bastante, aí já pegamos aqui, que está aqui no carrinho, e meus olhos estão sendo só de porco, porque agora para fazer de costura está complicado, eu vou pegar um também, é bem gostoso, aproveitar a promoção, é filé mignon, é bem gostosinho, então a gente gosta porque acha mesmo, eles não tem medo de comer carne de porco, o povo do nordeste tem medo de comer carne de porco, acha carregado, besteira, eu gosto, aí vou pegar o leite, espero eles virem, pesar um cimentão, comprei peixe para fazer para pai, comprei peixe para fazer para pai, para Adel e eu, que a gente gosta, e é rápido, quando chegar em casa já é uma hora da tarde, já é uma hora da tarde, e a gente chegar em casa, vou fazer almoço ainda, mas todo mundo está de bucho cheio, aí comprei peixe que faz rápido, mas eu vou fazer tudo, não fiz nem arroz ainda, mas já eu volto, a gente volta lá em casa, né Adel? Hoje eu vou almoçar a gasolina, é, vira aí, deixa eu esperar pai, vou mostrar pai, quando ele vir para aí, então aí eu mostro para vocês, vai estar dando rolê aí, eu queria mostrar a filha da irmã dele que morreu, foi, eu só vim comprar mistura, eu comprei 1160 aquele dia, domingo, é, domingo, já acabou o leite, então aí eu queria que pai visse a filha da Betta, da irmã dele que morreu tem uns 3 anos, a irmã dele mais ou menos, ela trabalha aqui, só que ela está lá por fundo, mas pai já conversou com todo mundo aqui, ele vai encontrando o povo, vai conversando, faz amizade com todo mundo, vem uma pessoa com criança, vai conversar, e eu, vamos pai, vamos pai, pai, lá para trás conversando, Adel, já deve ter encontrado alguém aí que está conversando, ele vai deixar, daqui a pouco eu acho ele. Aí peguei pimentão vermelho e amarelo e coentro para fazer o peixe, peguei esse aqui de lezinho sassame, peguei o le mignon da aurora, peguei frango a passarinho, é, peguei peixe para fazer hoje, porque esse peixe é uma delícia, me parece que é velho, do século passado, peguei sobrecoxa, peguei frango a passarinho, peguei mais peixe para fazer, eu gosto de fazer a milanesa, eles, esse tubinho assim, ó, peguei os 4 peixes, peguei, oi, peguei, é, tem as vezes que está na promoção, peguei 4 linguiças, pacote de 3 quilos de salsicha aurora, peguei iogurte, peguei marshmallow fogu, que ele ama, e o clube social dele, e agora eu vou pegar um leite, e mais alguma coisinha, e já volto. Comprei o jabá, a dá mais levar um também, está na promoção, está mais barato, está 24 reais, o pacote, pega mais, aproveita, é que essa daqui não é muito boa não, gente, é dianteira, e não é muito boa, mas ela é gordinha, para comer para o curso, é uma delícia. Achei pai, pai estava lá, pegando, pai foi pegar limão, fala oi pai, fala oi que está na vida, fala oi pai, para o povo, carreguei ele, ela está almoçando, está batendo perna aqui, gente, pegamos muito jabá, porque o jabá está na promoção, você está na conta do jabá dela? 15 reais, 15 reais, o jabá nós pegamos 6 papas de jabá, para guardar, eu peguei 3, fiquei na estrada, está muito barato, as mulheres, os nordestes estão tudo em cima do jabá, eu peguei 2, e quem está ali pegando, não sei o que, cadê Tony? está lá para trás, e aí a gente vai ali ver, eu já falei, papai, não pode conversar com a sobrinha dele não, tem que só falar oi, porque ela está com o horário de serviço, senão ela pode ser prejudicada. Pai, vamos lá ver se veio a menina, a filha da Betta? Mas não está conversando com ela muito não, o cara está lá de giro. Está lá de serviço, não vai conversar muito não, eita bexiga. Tá bom, vou pegar o quê? Ah, eu não vou pegar o quê? Não vou pegar mais nada não, simbora. Vou ver o chinelo. Vou ver o chinelo. Pronto, já peguei minhas coisas tudo, queria maionese, mas não sei nem onde, olha gente, eu não ia comprar nada, olha tanta coisa. Eu vou comprar só as besteiras, misturinha aí, peguei isso tudo ainda. Então já estava chamando, vamos embora, vamos embora. Pelo salgadinho do Gustavo. Pois bora. A gente, a compra deu esse valor, 525,61. Até que eu comprei bastante mistura, até que não deu muito, muito alto não. Estamos saindo do mercado já, demoramos que só a bexiga. Foi pai? Demoramos muito? Demoramos muito? Seu posto de gasolina, não ia sair se fosse um posto bom. Olha gente, nós quase tínhamos tanque aqui, nesse posto aqui. Aquele dia que a gente veio fazer compra. Menino, o carro está morrendo direto, eu acho que a gasolina é batizada. Está 5 e 9. Gasolina batizada, sabe aí o que é? Dizem que a gasolina é misturada. O carro está morrendo direto, porque nós, não pode dar gasolina aí. Aí disseram que não pode completar, né, com outra gasolina boa, porque tem que esperar, essa está acabando, para poder montar a outra. Está morrendo de fome, chega a casa fazer almoço e comer. Eu, com fome, eu não raciocino. Quequinha de peixe, já fiz, gente, a correria aqui já é tarde, mas já está pronta o quequinha. Pirãozinho de peixe, daquele jeito, bem molinho. Feijoadinha, bem gostosa, fumaçana. Arrozinho soltinho. Pacarrãozinho. Saladinha. Almoço pronta agora, graças a Deus, graças a Deus, todo mundo, todo mundo mexendo o bucho. Vai comendo peixinho. Gente, eu só como peixe quando o pai vem para cá, o Adela, porque eu faço, só eu como. Agora eu estou até comendo. E está ali, vai comer linguiça. Alif está lá em cima, hoje está bom, porque está todo mundo em casa. O Alif está em casa, está todo mundo em casa, o Alif está todo mundo. Aí eu fico ali, quando está todo mundo para comer. Vamos almoçar? Meu prato para mim, meu prato. Aí, está precisado? Não é, meu prato. Eu adoro. O que vocês gostam de um peixe? Que delícia! 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 medir aqui gente mas já que eu volto terminar de almoçar o almoçamos já um domingo bem gostoso aqui com o pai para a delma que está o domingo belíssimo pediu não veio porque foi trabalhar hoje gente mas é assim um dia um trabalho de outro descansa e é isso pai encontrou o o amigo dos meninos o diego até chorou de emoção que para ele é mesmo que ser um filho neto porque foram tudo criados juntos é tudo família e é isso beijo tchau fiquem com deus vou ao gato tchau gente tchau fui vai vai eu vim trazer pai vim aqui ver tia lúdia vem aqui para o claro tia lúdia, vem aqui para o claro está filmada? estou tia lúdia aparecendo meu vlogzinho aqui ela estava passeando, chegou a minha flor, estou bonita estou besta com a flor ninguém fala ninguém fala né tia lúdia que não é artificial estou de maio tudo natural vem me visitar e vem olhar minhas plantas e vim comer queijo e tomar chá de capim santo capim santo que eu cheguei e dito hoje tudo isso capim santo delicia, olha essa planta gente ninguém disse que isso aqui é artificial é de verdade olha essa aqui vida essa aqui é orquídea olha que coisa mais linda olha a orquídea olha a orquídea pensa que é de plástico não dá nem para acreditar que é de verdade essa planta olha que coisa mais linda e tia lúdia foi embora passear e deixou aqui uns 5 dias não foi tia lúdia? deixei tudo essa aqui também pensa que isso aqui é plástico pois é tia lúdia arrasando com as plantas dela tia lúdia arrasando com as plantas dela linda, tudo linda isso aqui é o que? pimenta? é florzinha que tem também tem boca de peixe e ela tem aquela planta aqui a alicia, esposa do pesca mostra o nome daquela oraponóptica mas ela tem oraponóptica é lá fora, tem oraponóptica tem tudo lá fora, tem um pé de algodão tem um pé de algodão tem um pé de algodão deixa eu tirar foto nossa aqui tem um pé de algodão cadê aonde que tira a foto? aqui, tem que estar escuro pronto, eu vou lá viu tia Lúdia então dê um pulinho aqui para ver ela tchau, tchau 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 tchau